A CIDADE NO BRASIL Sejam bem-vindos novamente ao canal Eu por aqui, Emerson do Trecho Ali na área Bom, no último vídeo eu tinha mostrado pra vocês aí Que a Que a mula tava numa bebeção de água danada Aquele rolo todo Finalmente trouxemos ela Do veterinário Olha ela ali, ó Tá ali E eu vou mostrar o tamanho da pegada ali pra vocês agora Olha, eu vim com a minha vassourinha Tá aqui, ó Só vim pra ver como é que tá o procedimento Olha Tem peça pra todo lado, não tô gostando de ver isso não, hein Olha aí Misericórdia Como é que tá as coisas aqui, será? Hum, hum Olha o capô Olha aí, gente, pra vocês verem Tamanho do moído Aqui vai ser uma cirurgia de precisão, hein Ele tá doido Rancar o motor da bicha Será que vai fazer inteiro? Ô, barbaridade, ó Rancar o motor da mula, rapaz Agora vai fazer uma cirurgia Vamos ver se nós Nós achamos onde é que anda esse motor Olha lá, que tá aqui pro fundo Ó, que tempo é mula 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 Achei o danado ali, ó Olha, ó Olha o tipo do mecânico Ah, é, mas é, vai pro canal mesmo, aí Ó a cara do gerente, ó Derrubou o bagulho do chão lá, lá Aí, ó Como é que joga as coisas no chão desse jeito? Mexou, né? Ah, não, desse jeito dá, não Será que vai dar conta de montar isso aqui tudo de volta? Vamos ver como é que tá esse bicho aqui Você não relou aqui Você não relou até agora, não relou mais Oxi, Maria, eu sou mais bravo ainda, hein Eu vou até sair de perto Pra não voar a faixa de briga em mim Você tá doido, rapaz Olha aí, ó Olha, rapaz O motor tá com marca de brunimento ainda, ó Ó, nas camisas Olha, que filé Mas o BO aqui, ó Olha onde tá o BO aí, ó Marca de água aí, ó Não vencia pro água nesse trem Eu tô achando que tá saindo das camisas ali, viu Mas é isso aí, nós vamos ver com o tempo Vamos ver o que aqui Na hora de desmontar tudo aí Vamos ver se nós conseguimos mostrar pra vocês aí Onde que tava o BO, ó Ó, as peças tudo ali E o meninão aqui diz que desmonta hoje Diz que vai dar o talento nele hoje Pra montar amanhã É pra montar amanhã? É galera, é isso aí, ó Agora o motor tá ali desmontado Hoje é sexta-feira Sextou Na verdade eu queria tá fazendo uns push, né Mas sextou, o caminhão tá ali Vamos ver se eu faço um vídeo De repente eu vou pegar um Ontem eu tava com uma Kombi a diesel Plataforma pequena Puxando uns carrinhos pequenos aí Não deu pra fazer vídeo pra vocês não Beleza? Mas vou ver se eu faço aí A hora que eu pegar um Porque enquanto meu caminhão fica parado Nós pega os caminhãozinhos em plataforma pequena E vai dar uma força aí pra galera Beleza? Ó galera O pátio é cheio Então aparentemente isso Eu vi dos meninos bons Né? Mas vamos dar uma conferida aí Ver como é que vai ficar Ó, cheio de caminhão Aqui é a A GEM Truco motor Qualquer coisa aí Você procura o nosso amigo Eduardo Ou o Robledo Que é aquele Que eu mostrei ali O gerente do pátio aí O homem que chupa a dama Subir E pega a nova chora ao mesmo tempo Você tá doido Ai, ai, ai Então é isso aí galera Vamos voltar aqui nos veterinários Eu vim pra ver Eu vim pra ver Como é que O aeroporto seguindo aqui Fazer e vai arrancar Agora vamos conversar com o padrão Ver se vai fazer esse Ó, os meninos eletricistas aí Ó, é nóis Ver se vai fazer esse Vai pegar um barco de troca O que que vai fazer Já me quebraram aqui, ó A baliza aqui Já deram Já deram conta de quebrar Não, é, vamos ajeitar Tá aí, ó Beleza? Então, esse vai ser o vídeo Pra vocês de hoje aí Mostrar aí Depois a gente vai mostrando Os passo a passo aí Pra vocês colocando Funcionando Deixando um bagulho redondinho Certinho, bonitinho Beleza? Então fica assim galera Até os próximos vídeos aí Vamos mostrando pra vocês As fases do motor Até o próximo vídeo Valeu Fico com Deus Não se esqueça de se inscrever Beleza? Até o próximo Valeu